Para a nossa receita de hoje, para a nossa sopa emagrece turbo, vamos precisar duas abobrinhas, um repolho e duas cenouras médias. Vamos picá-los todos e colocar na água fervente. Aí, gente, aqui estão os nossos legumes picados, a cenoura, a abobrinha e o repolho. Agora nós vamos cozinhar, né? Vamos encher de água e colocar para cozinhar. Vamos lá. Agora vamos deixar cozinhando aí. Agora vamos refogar. Um pouquinho de tempero, vamos colocar óleo de coco. Vamos refogar a nossa sopa agora. Vamos refogar aqui com o tempero. Eu queria colocar um pouco mais feio. Um pouquinho, né? Eu vou botar um pouquinho de açafrão. Isso, gente. Açafrão. Não cheio de açafrão nem gostei. Bom. Pronto. Agora vamos colocar a sopa aqui dentro. Abre um pouco, né? Agora vamos botar a sopa aí dentro. Ó. Ó, amor. Olha a nossa sopa. Tá aí, gente. Olha a nossa sopa. Olha a nossa sopa. Tá bom, tá bom, né? Bonita. A sopa é de coco. Esmagrece aqui. Olha a minha. Tá bom. Tá bem top, né? Tá top. É só cortar aí, né? Tá pronto a nossa sopa. Isso aí. Gente, agora vamos bater a nossa sopa. Finalizamos a nossa sopa Detox Emagrece Turbo. Vamos experimentar com a nossa janta fitness, gente. Nossos ovos idiotinhas e brócolis na manteiga, que eu já ensinei aí no canal. Vamos emagrecer. Tchau. Gente, ficou uma delícia essa sopa. Experimentem. Dessa vez deu certo. Uma delícia. Vamos emagrecer. Se inscreve no meu canal. Dá o like. Compartilha, gente. Me ajuda. Dessa vez. O que? Vai oーン. É. Vamos. É. É. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma